A visita foi feita na cidade administrativa de Aparecida de Goiânia. O primeiro secretário e chefe de negócios da embaixada israelense se reuniu com o prefeito Gustavo Mendanha. Segundo Mendanha, o laço entre a cidade e o país do Oriente Médio é antigo, principalmente no que se refere à tecnologia. Braço forte de Israel. Hoje nós estivemos aqui mais uma vez discutindo e conversando para que nós possamos avançar em várias áreas. Tanto do ponto de vista educacional, na saúde, inclusive o desejo que eu tenho de trazer uma unidade do Albert Einstein aqui para a cidade de Aparecida de Goiânia. E obviamente também algo que eu acho que é importante nessa questão cultural, que nós avançarmos para termos aqui uma semana totalmente dedicada à memória do Holocausto para as pessoas conhecidas e que isso nunca mais venha a acontecer na humanidade. Para Davi Atar, Israel, assim como Aparecida, cresceu rapidamente e em pouco tempo, graças a um olhar voltado para importantes investimentos. Falamos sobre tecnologia, falamos sobre inovação, falamos sobre agricultura. E eu tenho certeza que as sementes que Gustavo está colocando aqui, ele vai e colhe nos anos que vêm. E vimos uma cidade que em poucos anos cresceu 122% no PIB. Essa amizade que o povo de Israel tem com o povo brasileiro é uma coisa eterna. E a Embaixada de Israel é um lar para vocês, para visitar e para aprofundar a nossa parceria. O primeiro secretário foi apresentado a um vídeo institucional. Conheceu a Central de Inteligência Tecnológica, onde os passos da cidade são monitorados em tempo real e antes de ir embora, participou do hasteamento da bandeira de Israel. Um exemplo mais recente trazido de Israel para a Aparecida de Goiânia foi o escalonamento durante a pandemia. Uma forma de revezamento do comércio em dias e regiões diferentes para conter a propagação do coronavírus. Até porque o escalonamento, diferente do modelo que é fechado no mês, a gente faz análise semanal. Então a gente fala, se nós melhorarmos os números, se nós tivermos menos pessoas ocupando leite UTI, a gente pode flexibilizar na próxima semana. Com isso as pessoas contribuíam, colaboraram e que nós vemos um resultado muito positivo de uma baixa letalidade e da nossa economia aquecida desde já do início da pandemia.